Olá pessoal, eu sou Marcelo Schor, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 10 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Schor. Os nossos vídeos estão sendo retransmitidos pela TV 247, do Brasil 247, pelo canal do Saber e pela TV da Bili 12. Portanto, se inscreva no nosso canal Direito e Política com Marcelo Schor, se inscreva no canal do Saber, se inscreva na TV do Abelidoso e, sobretudo, assine a TV 247, que está aí na rota para atingir um milhão de assinantes. E é importante que tenha, porque a TV 247 hoje se constitui um patrimônio nacional da boa informação e da divulgação das notícias sobre um viés progressista, de fato, vinculado com a responsabilidade democrática. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem reclamado barbaridades de estar sendo acusado, segundo ele injustamente, por 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. tem dito que a imprensa tem sido excessivamente justa, que as pessoas não têm sido tolerantes o suficiente, enfim, dito aí um monte de coisa. O presidente Bolsonaro não irá escapar da responsabilização sobre essas mortes, por várias razões. Por que foi omisso no enfrentamento à pandemia? Por que negligenciou a gravidade da pandemia? Por que não se solidarizou com as unidades federativas, estados e municípios que estavam tentando fazer a sua parte no combate à pandemia? Por que desinformou a população com notícias falsas, o que propiciou o alastramento dessa pandemia a níveis inimagináveis? E por que sequer se solidarizou adequadamente com a dor das famílias que perderam pessoas, com a angústia das pessoas, das famílias que têm pessoas nos hospitais, com a dor e o medo das pessoas que estão temerosas de adquirir a Covid-19? Por tudo isso, não há como o presidente Jair Bolsonaro escapar da responsabilização pelo Brasil ter chegado a esse número absurdo de 100 mil mortes. Saiba o presidente Jair Bolsonaro que ele será responsabilizado não só por essas 100 mil mortes, mas por todas as outras que virão, que o Brasil não chegou no ápice ainda da pandemia. Lamentavelmente, brasileiras e brasileiros ainda falecerão por força dessa doença terrível. Saiba o presidente Bolsonaro que essas denúncias ou essas inúmeras manifestações de responsabilização dele não se esgotarão nos veículos de imprensa que ora fazem as suas, que põem nas suas manchetes essa responsabilidade. As entidades da sociedade civil, as entidades jurídicas, as mesmas que já apresentaram pedidos de impeachment por violação à responsabilidade do presidente da República, as mesmas que já denunciaram supostos crimes no Tribunal Penal Internacional, continuarão emplacando essa responsabilidade na presidência da República, no governo federal, porque de fato elas merecem ser emplacadas no governo federal. Por que o presidente da República, há tantos dias e meses de pandemia, ainda não definiu um ministro da saúde definitivo, muito pelo contrário, exonerou aqueles que buscavam agir de acordo com as orientações médicas e científicas internacionais? Por que o presidente da República insiste em tratar as pessoas com a cloroquina, que é uma medicação, uma droga, que já está sendo condenada pela sociedade médica internacional, pelas universidades, pelos laboratórios, pela Organização Mundial da Saúde, pelas organizações médicas do Brasil, como ineficaz para o tratamento da Covid? Por que o governo federal insiste em não dar a transparência adequada aos números de Covid pelo Ministério da Saúde? Por que o governo federal recebe delegação de pessoas que defendem o tratamento da Covid-19 com o ozônio? Isso foi feito no Ministério da Saúde. Por tudo isso, presidente Bolsonaro, o senhor vai ser responsabilizado pelas 100 mil mortes, por Covid-19 no Brasil e por quantas mais estiverem no Brasil. Por que o senhor, ao invés de dizer que a vida segue, o senhor efetivamente não chora pela morte das suas irmãs e dos seus irmãos nessa pandemia? A verdade é que as brasileiras e os brasileiros não vemos nenhuma atitude do governo no sentido de enfrentar adequadamente a pandemia. As verbas liberadas para o enfrentamento da pandemia pelo Ministério da Saúde não foram utilizadas nos níveis esperados. O presidente veta indenização para os profissionais da saúde e os profissionais que não são da saúde, mas que foram ao fronte lutar contra a pandemia para que os outros ficássemos em casa. Pessoas que adoeceram de Covid-19, que ficaram permanentemente incapacitados para o trabalho e que vieram a óbito. E a indenização justa dessas pessoas, o presidente veta. Por que o presidente da República faz isso? Por que o presidente da República insiste em negligenciar a produção de uma vacina pela Rússia agora em outubro e faz os seus acertos com a Universidade de Oxford e parece terá uma boa vacina, mas só para o ano de 2021? Por tudo isso, o presidente da República vai ser responsabilizado, não só ele, mas o seu governo inteiro. Os governos estaduais, os prefeitos, se ressentem de não ter tido uma voz dirigente do governo federal no enfrentamento da pandemia. Hoje mesmo, os jornais denunciam que um altidó no Espírito Santo foi retirado porque tinha o presidente Bolsonaro com a caixa de cloroquina, um altidó que teria sido posto e pago por bolsonaristas. Isto é fake news. Ontem eu li que, acho que na Bahia ou em Pernambuco, um senhor estava sem máscara na aglomeração e questionado por que estava, ele disse que é porque estava imune, porque tomava, não sei como, ozônio. Essas contra-informações somadas às negligências, às omissões e às ações ao contrário que o governo tem feito, porque o governo tem feito ações ao contrário, o governo tem produzido cloroquina, o governo tem buscado receber cloroquina do exterior, o governo tem sistematicamente apoiado o irresponsável lá nos Estados Unidos, que vai pagar duramente nas eleições pela falta de responsabilidade na contenção da pandemia no país dele. O governo aqui tem feito tudo isso. E o que está acontecendo com o governo nos Estados Unidos acontecerá aqui. Chegará a hora em que o presidente Jair Bolsonaro terá que enfrentar o eleitor e os eleitores desse país, brasileiras e brasileiros, não esquecerão a falta do líder que deveria estar tocando as ações de enfrentamento, a pior tragédia já experimentada pela saúde nacional. Se ressentem de um líder que não deveria se apresentar como bufão, brincando com coisas que não têm graça, fazendo piadinhas de mau gosto, do líder que deveria ter pelo menos se solidarizado com a dor, ao invés de minimizar os efeitos da pandemia, haja vista que ele mesmo contraiu a doença, pessoas do próprio alto escalão do governo, ele sabe muito bem das dificuldades que é você superar essa doença. se ele, que tinha toda uma arquitetura de apoio médico, de controle laboratorial, de exames, ao seu dispor, sabendo que lá no Grotão a população não tem a mesma coisa, e ele sabendo da dificuldade até para ele, deveria sim ter sido um pouco mais solícito em relação aos reclamos da sociedade brasileira por uma diligência, por uma atitude minimamente responsável com a contenção dessa epidemia que, repito, não está no final. Se ainda persistir esse descaso com o controle da pandemia pelo governo federal, esses números que já serão grandes serão ainda maiores. de modo que a imprensa tem toda razão em atribuir a quem deve ser atribuída a parcela de responsabilidade pelo atingimento de 100 mil mortes, milhares das quais poderiam ter sido evitadas se não tivesse havido todo esse absurdo de sequência de absurdos que foram patrocinados por um governo irresponsável, por um governo completamente imaturo, por um governo incapaz de lidar com coisas relativamente sérias, quanto mais de extrema gravidade que é este governo aí. Eu sou Marcelo Schur, eu falo de Fortaleza, Ceará, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Schur. Se você gostou do comentário, se inscreve aí, dá o like, acende a luzinha, compartilha os vídeos, divulga e sugira, porque esse diálogo é o diálogo franco que a gente vai ter daqui pra frente pra conseguir, se tudo der certo, solidarizar com a nossa militância argumentos pra enfrentar e vencer o fascismo no debate. Aproveita, curte também o canal do Saber, a TV do Abelidoso e assina a TV 247 do Brasil 247 que logo, logo alcançará um milhão de assinantes divulgando cada vez mais a mídia que precisa ser divulgada, a informação verídica, a informação com credibilidade e, portanto, importante para a redemocratização do Brasil. Tudo de bom, sucesso, felicidade e saúde pra todos nós no decorrer dessa semana.